No vídeo de hoje nós vamos trollar o Flint do Monster Lab de 7 formas diferentes, galera! É isso! Vamos ensinar vocês 7 formas de entrar no Monster Lab e trollar muito aquele monstro feioso, não é mesmo, Fidelis? Exatamente isso, querinha! Hoje ele paga por tudo! Ele vai pagar por tudo, com certeza, 7 vezes! Então, galera, já explode muito, muito like nesse vídeo! Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e assiste até o final pra descobrir todas as formas, porque a última é sensacional, né, Fidelis? Sem dúvidas alguma, o pessoal tem que acompanhar todas as 7, né? Vocês vão rachar o bico com esse monstro feioso, então bora lá para a primeira trollagem! E a primeira forma que nós vamos trollar o Flint é usando poção de super velocidade, Fidelis! Então nós já estamos com a poção na mão e nosso objetivo é só trollar ele, não quero saber de ganhar, eu quero trollar esse bobão, hein? Fechou, é, o negócio é fazer ele de bobo! É, vamos fazer ele de tonto! Então já tomei a poção e estou com super velocidade! Bora achar ele, Fidelis! Eu acho que eu vou tomar minha poção só quando eu encontrar ele, pra ganhar mais tempo ainda! Você deu uma boa ideia, hein, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui, olha, ele tá aqui! É, tá vermelho, tá vermelho, olha só! Cadê? Vamos procurar ele por aqui! Não, ficou, agora ficou, ele tá pra cá, mano! Ih, é, pra ir, pra ir mesmo, é pra ir mesmo! Eu acho que é por aqui, Fidelis, ó! Caraca, cadê ele? Ele tá ficando... Ele tá fugindo de nós, cara! Ele sabe que ele vai ser trollado, ele sabe que ele vai ser trollado! Daqui a pouco vai acabar a minha... Ele que tá trollando nós, vai acabar a minha poção e eu não vou ter encontrado ele! Aqui, ó, aqui o laboratório dele, encontrei o laboratório aqui, acho que ele deve estar aqui na parte verde... Aqui, achei ele, achei! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo onde você tava! Mano, você tá com a poção, você trola ele, você trola ele, não toma a poção ainda! Tá, ainda não tomei, não, tô esperando você aqui! Aí, beleza! Ele tava aqui, ó, ele tava aqui, ó! Ele tava bem aqui! Eu tô sem velocidade, mano, será que ele entrou lá pra dentro? Eu não sei, eu não sei... Aqui, aqui, ó, aqui, ó! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Mano, olha aquele que você corre dele! Olha ele me seguindo, olha ele me seguindo! Ai, 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 ai! Eita, deu ruim, deu ruim! Não, cuidado, 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 ele tá tendo dinheiro de pegar, eu tô tendo dinheiro de pegar! Eu tô levando ele! Mano, você tá muito rápido, eu tô conseguindo te alcançar! Onde é que você tá? Você tá em que cor? Ah, ele tá... Eu tô atrás de vocês, mano, agora ele me viu! Ele não sabe se ele vai atrás de você ou atrás de mim! Peguei ele de volta, peguei ele de volta, peguei ele de volta! Galera, o Flint tá igual bobão! Mano, dá pra você ficar o tempo todo trollando ele aí, Fidelis! Eu dei o olhé dele, eu dei o olhé dele! Olha isso, galera! Mas essa foi apenas a primeira trollagem que nós vamos fazer com ele, pessoal! Vão ter outras, então bora pra próxima! E a segunda forma de trollar ele, Fidelis, que nós vamos usar, é usando o power-up de super pulo! Então, eu vi que ele passou pra cá, Fidelis! Ele deve tá dentro dessa sala aqui, ó! Será? Te dá uma olhada, te dá uma olhada! Já tô meio power-up! Vê se ele tá aí, vê se ele tá aí! Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó! Cuidado, cuidado, cuidado! Ele acabou de entrar nessa sala aqui, ó! Vou trollar ele, vou trollar ele! Vem cá, Flint! Ele te pegou! Não, pegou a menina! Não, pegou, não, pegou, não! Mas ele não vai me pegar! Vem, Flint! Me pegar! Vem me pegar! Vem me pegar! Ele tá com medo, Fidelis! Ele tá com medo! Ele sai que eu tô com power-up! Vem cá, Flintzinho! Pulei! Tá! Fidelis, eu acho que essa segunda forma não funcionou muito, mano! É, não é uma boa, não! Tá, mas agora ele me deixou com raiva! A terceira vai ser infalível, mano! É, bora nessa! Beleza, Fidelis! Se ele não gostou muito do super pulo, ou ele gostou, né, porque ele pegou a gente, quero ver e pegar a gente nas vassouras, cara! Agora eu quero ver! Agora é velocidade e pulo, né? Porque tem os dois! É, agora eu pulo tão rápido que eu pulo com a minha cabeça aqui no teto, mano! É, exatamente! Tem que ficar ligeiro ali! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Vamos ver! Agora ele tá fugindo de nós, né, mano? Ele não quer encontrar a gente de vassoura nem de jeito nenhum, porque ele tava achando o pam-pam-pam lá, tendo derrotado a gente naquela hora, né? Ah, agora de vassoura eu quero só ver, cara! Eu tô por... Arrachei o livro, mas nem vou pegar o livro, senão eu vou perder a vassoura, né? Ele tá por aqui! Ele tá aqui, Fidelis! Achei ele! Achei ele! Perto do laboratório! Cuidado! Olha aqui, ó! Vamos dar olhê-lo! Vamos dar olhê-lo! Vamos dar olhê-lo! Vamos dar olhê-lo! Vamos ver se ele pega! Deixa eu ver! Vem, Fidelis! Vem aqui, seu clique! Vem, Fidelis! Vem, Fidelis! Olê! Pegou você, Fidelis? Vem com você? Não, ele tá atrás de mim aqui! Não me pegou ainda, não! Que jeito, que a velocidade! Vem, Fidelis! Vem, Fidelis! Vem, Fidelis! Olê! Olê! Tá, agora eu vou ter que correr muito! Corre, corre, corre! Só correr com a vassoura que ele não pega, mano! Só correr com a vassoura! Mano, vai ficar doidinho atrás de nós, Fidelis! Ai, eu pulei na cabeça dele, cara! Aí você vacilou, hein, mano! Você vacilou demais, hein! Eu tentei pular por cima dele! Vem, Toro! Vem! Ó, fica olhando, Fidelis! Fica olhando! Olê, Toro! Vem, Torito! Olê! Vem, Toro! Ah, mano! Pula em cima da cabeça dele também, que eu quero ver! Pula por cima da cabeça dele! Pula por cima da cabeça dele! Ah! Foi o outro! Foi o outro, tá vendo? Ele sozinho não consegue! Não consegue, não! Ficou bravinho e chamou os amigos, né? Fazer o quê? Mas tem mais trollagem, Fidelis! Aguarda que tem mais! Agora nós vamos troar ele de Snowboard, Fidelis! Então ele tá por aí? Eu vi, eu vi, eu vi! Ele tá bem aqui, ó! Relaxa! Ele tá bem aqui, ó! Ah, ele tá aí dentro? Deixa ele sair, mano! Deixa ele sair! Ele guarda a caixão? Vamos ver se ele vem atrás de nós, então! Ele veio pra cá, ó! Ele veio pra algum lugar! Agora não sei se ele foi pro azul ou se ele foi pro vinho! Ele tava aqui agorinha! Meu Deus! Eu tinha visto ele também, Fidelis! Mas relaxa, mano! Relaxa que do Snowboard nós pula por... É, o Snowboard não pula tanto quanto a vassoura! Então a gente não pode ficar se garantindo só no pulo! Tem que correr dele, beleza? É verdade! Eu acho que ele veio pro azul aqui, ó! É, ele veio na parte azul! Calma, vamos procurar aqui, ó! Aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui atrás, Fidelis! Cuidado! Não vem, não vem! Não vem! Olha aqui! Cuidado, corre! Ele tá atrás de mim! Relaxa! Você tá de Snowboard, você tá rápido, mano! Ah, é verdade, é verdade! Especi esse detalhe! Vem! Olha aqui, olha aqui, ó! Ei, você me pegou, cara! Eu te peguei? Ele transformou você e você me transformou! O Fidelis, é pra nós trollar! Ele é pra ele trollar nós, mano! Isso aí tá virando uma disputa, esse negócio! Ai, ai! Olha só, Fidelis! As últimas trollagens não deu muito certo! Mas e o que ele tá fazendo? Ele tá usando as nossas próprias armas contra nós! Então agora a gente vai fazer isso com ele pra próxima trollagem! Vamos usar uma arma dele contra ele mesmo, mano! Uma arma dele? Como assim? Eu não tô entendendo muito bem, não! Sim, você vai entender, cara! Vamos lá pro laboratório dele! Vem comigo que eu vou te mostrar! Porque, mano, tem um jeito de a gente usar o próprio laboratório do Frente contra ele e ficar fazendo ele de bobo, cara! Ah, isso eu quero ver, hein! Ah, você vai ver! Vem comigo, cadê? Pera, ele tá por aqui, mas eu acho que ele não tá no laboratório, não! Vamos ver se ele tá no laboratório! Ah, não! Tá livre, tá livre no laboratório! Vem cá, Fidelis! Vem cá, vem cá, vem cá! Deixa eu te mostrar! Beleza, tô aqui! Tá vendo que tem uma caixa secreta aqui? Inclusive, eu já tinha pego essa caixa secreta! Eu não peguei, não! Vou pegar agora! Nossa, enfim! Aqui, mano, ele não pega você de jeito nenhum, você acredita? Ah, não pega a gente aqui? É, não pega! Vamos atrair ele pra cá pra você ver? Tá, mas ele entra na sala aqui, né? Ele entra, ele entra, ele entra! Só que ele não pega nós aí, mano! É simplesmente, sei lá, ele não mexe no PC dele! Hum, eu acho que o Flickr deve ter proibido ele de chegar perto! É, alguma coisa assim, mano! Vamos encontrar ele! Tá, beleza! Beleza, Fidelis! Ele tá aqui perto, mano! Vamos atrair ele pra cá, porque aí você vai ver! A gente vai se esconder ali atrás do laboratório! Ali atrás do computador! O bicho é rápido, cara! Olha isso! É, ele já voltou pra cá, né? Ele foi atrás da menina aqui, ó! Pegou a menina! Beleza, trai ele agora! Trai ele agora! Vem, Flint! Cuidado com a menina, Fidelis! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vem, Flint! Lá, lá, lá! Você não pega a gente! Ai, vai acabar a minha poção! Calma aí, relaxa aí, relaxa aí, relaxa! Vamos, vamos, vamos! Estamos chegando, estamos chegando! Beleza, beleza! Pula atrás do PC! Pula atrás do PC! Pulei! Ele não pega mais, ele não pega! Não pegou mesmo! Olha isso! Ele ficou um bobão, ó! Atrai ele, atrai ele! Atrai ele! Vamos ultimar ele aqui, ó! Ai, 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 ai! Ele vem pra trás do PC! Vem, Flint! Que doutor, mano! Ai, ai, ai! Nossa, que doutor! Mano, ele é muito doutor! Ele não me pega aqui, eu quero! Travei ele! Ficou bugado! Travei ele! Chegou mais dois! Chegou! Mano, o Chuba vem! Ai, foi engraçado, velho! Ele ficou todo travadão! Ele ficou tão doido que ele pegou nós dois! Mas porque nós deixamos nós que tivéssemos para ele atrás do PC, aí ele não pegava nós nunca, mano! Não pegava nunca, velho! Agora é o seguinte, Fidelis! Se aqui é o laboratório de monstros dele, bora virar monstros também! Ah, esquibiridão! Yes, yes, yes! Meu Deus, velho! Bora lá pro laboratório dele! Ele tá aqui! Ele tá onde? Ele tá onde? Tá aqui no laranja, cara! Boa, boa, boa! Vamos atrair ele pro laboratório de novo? Tá, bora, bora, bora! Isso aqui agora é de esquema de toalha pra gente ficar zoando com a cara dele, mano! Eita, ele tá atrás do menino aqui, ó! Ele tá atrás do menino! Vem aqui, ó! Cadê ele? Ah, cuidado! Ah, me pegou, cara! Te pegou, mas não vai pegar eu não! Esquibiridão! Esquibiridão! Ah, você tá atrás de mim, Fidelis! Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo! Tem que entrar na máquina, tem que entrar na máquina! Vai ter que entrar, ele vai se esconder! Entrei, entrei, entrei! Escondeu! Meu Deus! Pegou o cara na minha frente! Nossa, dois akuma de uma vez, hein, mano? Eu vi! Nossa, você é louco! Tá, vou sair pro outro lado! Agora, eu quero só o Flint! Ele tá tentando usar os akuminhas dele, mas isso não vai dar certo, não! Porque eu, ele não vai pegar esse cara! Ele tá montando o exército e tem o Fred agora! Ah, é verdade, mano, ele capturou o Freddy! Ah, eu não acredito nisso! Mas relaxa, Fidelis, ó, ele tá por aqui, mano, ele tá por aqui! Ou é o Akuma, né? Ou é o Akuma também! Deixa eu ver quem que é! Deixa eu ver se consigo ver alguma coisa aqui, ó! Dá pra cá, azul! Vem o mapa de cima! É o Akuma, é o Akuma, tem o Akuma aqui! Tá, vou ver o mapa de cima aqui, ó, peraí! Deixa eu picar aqui! Entrei aqui na máquina, tô de boas! Tô de boas, sai pra lá, chulé! Deixa eu ver, ele tá... O Flint, ele tá num... Ele tava atrás de uma pessoa que entrou dentro da... Eita, o Akuma tá vindo atrás de mim também! Onde que tá? Onde é que tá o Flint? Ele tá perto do laboratório dele! Tem dois Akumas no laboratório dele! Ah, e ele tá perto? É, ele tá bem na frente do laboratório dele! Guardando o caixão! Mas relaxa, eu vou dar uma olhada nele no escritório, ele te duvida! Agora ele foi pro azul! Tá, pera! Tem um Akuma aqui! Tô vendo você! Ah, vou ver! Tem dois aí, cuidado, velho! Pera, tô escondido, tô escondido! É, isso não! Eu sou profissional! Quando eu quero jogar, eu jogo, ó! Saiu, voa, 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 voa! Tem, tem mais uma... Tem um Akuma aqui do Flint também! Mano! Te pegou? Esse cara me trolou, velho! Esse cara me trolou e ganhou, Fidelis! Ganhou? Não, agora vai ter que ser a trollagem fina! Agora é hora de nós acabar com esse cara! Vamos nessa! Vamos! Então, pra última trollagem final, já que ele se acha um monstrão, quero ver se ele ganha dos 100 cabeças, não é mesmo, Fidelis? Isso, eu quero ver! Vamos ver se ele é bom contra os 100 cabeças! A cabeça do Fidelis tá aparecendo pra gente, galera, mas pro Fidelis não tá aparecendo a sua cabeça, né, Fidelis? Com certeza! Pra mim, ela tá sumida e a sua tá aparecida! A minha fica indo e voltando, mano, você acredita? Quando anda, ela aparece, né? É, mas agora, mano, vamos dar uma bela lição nele e vamos ganhar esse jogo! Porque ele acha que ele é um bonzão, mas quero ver se ele é bom contra os 100 cabeças! É, isso mesmo, eu só quero ver se ele vai conseguir ganhar, porque com a gente trollando ele, beleza, né? Mas aí, quando a gente joga sério, a gente joga pra valer mesmo! Ah, agora a gente vai jogar seríssimo, mano! Agora a gente quer ganhar, porque eu tô sem cabeça pra isso! É, isso mesmo! Eu não tô com muita cabeça pra esse jogo hoje, não, pra esse Flint, então eu quero acabar com isso! Olha só, já pegamos mais dois segredos, falta só um livrinho, mano, tá fácil demais! É, ele tá aqui por perto aqui, ele tá perto de mim, perto do laboratório! Antes de você achar ele, assusta ele sem cabeça, Fidelis! É isso, porque ele é cheio de bater na cabeça dos outros quando ele vai pegar, né? Quero ver ele bater na minha agora, porque sem cabeça... Você tá sem cabeça, eu quero ver como é que ele pega nós, fala aí! Não tem como, não tem como! Agora, eita, cadê? A menina tá com o livro... Achei o último! Boa, 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 pega aí, Fidelis, que ele tá aqui perto, ele tá aqui perto! Ah, ele tá perto, e agora? Calma, 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 calma! Deixa eu ver, ele deve respirar! Vem, 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 vem! Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Boa, boa! Onde é que é o caminho? Eu não sei, você quer saber o caminho! Tá, deixa eu ver, acho que tá no verde... É, eu acho que aqui a gente vai ter que dar um olé! Bora lá! Tá aqui, ó, bora, bora! Onde que é? Ai, ai, eita, tem a menina! Acho que ele tá atrás da menina, viu? Deixa eu ver aqui, ó! Tá, o laboratório aqui... Não, 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 pode vir, pode vir! Bora, 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 bora! Pode vir, que ele não conseguiu pegar ninguém, cara, ele não conseguiu pegar ninguém! Ele tá fraco, ele tá fraco, ele acha que ele é bom, mas ele não é bom nada! Mas boa não é isso, fala aí! De tanta trollagem que a gente fez com ele, ele já tá até tonto, ó lá, vou entregar o último! Boa, entrega, entrega o último! Não, falta mais um que tá com a menina! Ela tá aqui também! Já era, flintezinho! Olha a cabeça! E os 100 cabeças venceram! Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho hoje, A gente trolou demais o flint, mas ele merecia! É nóis! Valeu! Tamo junto e... Falou! 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 Falou!